A solenidade de troca de diretoria foi realizada na noite desta terça-feira no restaurante do Parque dos Pinheiros. José Carlos Trujillo, que estava à frente da entidade desde julho do ano passado, passou a presidência do Clube de Serviços a Cristiano Lamp. Trujillo avalia positivamente o período de sua gestão. É uma oportunidade muito grande para os rotarianos de maneira geral, pela maneira com que o Rotary atua em Farroupilha. Então está encabeçando uma equipe dessa e realmente é uma equipe pessoal, pega junto, todas as pessoas, enfim, já com o propósito de servir. Então as realizações foram fantásticas, estou muito satisfeito com esse período que eu pude vivenciar. Projetos que foram realizados ao longo do ano e que lhe gratificaram? Olha, imagine, são vários, imagine tu estava presente num bingo, né, promovido para pai. Toda aquela multidão, né, concentrada e com fundamento. Aí temos o baile do Rotary, aqueles espetáculos, mistérios de Egito, que enfim, tudo conspirou para que se realizasse com perfeita exatidão. Olha o proerde que a gente pega, participa, está lá presente, enfim, todas essas questões em que envolvem realmente situações e mesmo que a gente vê resultado nas práticas que estamos fazendo, é fantástico, é uma oportunidade fantástica. Lambi está envolvido com o Rotary desde 2005 e avalia a oportunidade de ser presidente como um desafio para a realização de novos projetos. É um grande desafio e uma bela oportunidade, porque os dois ganham, né, o clube, a comunidade, eu como pessoa, acredito que com certeza daqui a um ano vou sair melhor do que eu estou hoje entrando, né. A gente aprende muito dentro de um clube de serviço também, né. Temos projetos muitos bons aí, projeto comunidade, como o Trujillo comentou, é uma parceria com a Tramontina, né, já fizemos a reciclagem da APAI e agora vamos, a ideia é em dois anos construir a sede da Amafa, né. É um projeto que está orçado em um milhão de reais e nós vamos ter que buscar essa verba junto à comunidade, junto às empresas, né. Então é um belo desafio, é um desafio que começou na gestão do Trujillo, vai passar por mim, com certeza não vai terminar, né, que é um projeto grande, mas nós vamos estar aí preparados para terminá-lo, né. Peguei uma equipe, quase todos são novos de clube, né, tem um ano, dois de clubes, né, então eles estão com todo o gasto também e para que a gente realmente consiga dar de si, né, e fazer o máximo possível dentro da entidade, né.